O caso analisado pela Corte Especial do STJ é de uma consumidora que buscou na justiça a devolução dos valores pagos indevidamente. Ela questionou um acórdão do próprio STJ que na quarta turma havia entendido que a ação contra a empresa de telefonia deveria ser ajuizada em no máximo três anos. A consumidora citou julgamentos da segunda turma que estabeleciam o prazo de dez anos. Quando as turmas divergem, como aconteceu nesse caso, uma das partes pode entrar com embargos de divergência. Foi esse um instrumento jurídico apresentado pela consumidora e julgado pela Corte Especial do STJ. Os ministros da Corte foram chamados a decidir. A prescrição em casos iguais ao dela é de três ou de dez anos. Para o relator dos embargos de divergência, ministro Og Fernandes, o prazo de três anos só poderia ser aplicado se a consumidora tivesse sido vítima de enriquecimento ilícito por parte da empresa de telefonia. O ministro explicou que isso não aconteceu porque havia uma relação de causalidade entre as partes. Portanto, acompanhando o relator, a Corte Especial estabeleceu que deve ser seguido o prazo de dez anos, ou seja, a regra geral no Código Civil. Esta advogada esclarece que a relação de causalidade que afasta o enriquecimento ilícito nada mais é do que um contrato entre a consumidora e a empresa de telefonia, mesmo que esse acordo não tenha sido assinado. Os ministros entenderam que não existe o enriquecimento ilícito porque existe um contrato a ser discutido. Por isso a repetição do indébito. porque existe um contrato, mesmo que este contrato seja um contrato falso, ele existe. No enriquecimento ilícito não existe contrato, não existe nada, não existe nexo de causalidade entre a cobrança e as partes.